Fala galera da Mata, tranquilo? Hoje a gente vai mostrar pra vocês toda a linha da G-Rose, que chegou recentemente aqui na Tabacaria da Mata. A G-Rose, ela vem de Amsterdã e trouxe pra gente sedas, trouxe blunts, bandejas, cinzeiros e muito mais coisas. Quer conhecer tudo? Então continue até o final do vídeo. Começando com os mocós, pra você guardar o seu bolado e não correr o risco de amassar, quebrar ou perder o seu base. Além de ter essas estampas muito lindas, que com certeza vai se destacar na sua sessão. E foi pensando justamente na sessão, que a G-Rose trouxe essas bandejas também com estampas, com as montagens de animais, com os grafites. E uma coisa muito bacana também são os diferentes tamanhos. A G-Rose também tem os cinzeiros de metal com várias estampas interessantes, que vão desde essas com montagens de animais e personalidades famosas, até os grafites de Bansky e uma edição do Titi Chong também. Outras bandejas super legais também são as de bambu, que já vem com o kit. Uma delas acompanha uma seda de um quarto e um chavador de cartão. E a outra vem com a seda também e com espaços na bandeja pra você deixar guardado as suas piteiras, isqueiros e sedas. E as estampas viradas também estão nas latas de metal, que também tem vários tamanhos diferentes. É perfeito pra você guardar o seu base, o seu bolado, o seu tabaco e levar ele pra qualquer lugar. Agora, a seleção de sedas da G-Rose. Ela tá incrível, com várias estampas também pra você colecionar, além dos tipos de seda, como a seda de ramp, bambu, alfafa e, é claro, também tem vários tamanhos diferentes. Alguns modelos já vem com piteira, pilão, e tem também um modelo com a bandeja dobrável pra você levar pra qualquer lugar, dobrar e fazer a sua sessão aonde quiser. Agora, pra te ajudar a armazenar o seu base, a G-Rose trouxe seus ziplocks, com suas estampas bem características e diferentes tamanhos também. E pra fechar a nossa sessão de hoje, a G-Rose traz pra vocês a Ramp Wraps, que já vem pré-enrolado, e é feito totalmente de cânhamo, o que deixa as Ramp Wraps livres de tabaco. Além disso, tem vários sabores diferentes, o que deixa a sua sessão muito mais gostosa. Ainda nessa linha, nós temos também a Ramp Wraps com terpeno, que também são deliciosas de experimentar e traz muitos benefícios, além de ser um ótimo custo-benefício. E essa foi a nossa linha completa da G-Rose, que está disponível no nosso site. Se você se interessou por algum produto, o link vai ficar aqui embaixo na descrição, beleza? Na semana que vem, a gente já volta com outro assunto. Então, se gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta o que achou e compartilha com seus amigos também. Até a próxima!